Só cantando vivo alegremente, caminhando ao lado do irmão Cantar é o que alivia minha mente, sigo os passos da nossa canção Não temo os gigantes daqui, nem os homens armados de lá Sei que os grandes querem oprimir, mas não vão conseguir nos calar A nossa mensagem é de paz, de paz, harmonia e amor O reggae é alegria, sempre traz, reggae é Deus, Deus é Jai, Jai é amor A nossa mensagem é de paz, de paz, harmonia e amor O reggae é alegria, sempre traz, reggae é Deus, Deus é Jai, Jai é amor Jai é amor, Jai no coração, Rastafari Reggae Teresina, Cochá, Roots, Natchez De volta com o Bom Demais é o som da banda Cochá, que vai estar sendo atração do grande show do dia 22 de agosto na ABB Grande tributo a Gregor Isaacs com seu filho Kevin Isaacs, direto da Jamaica Participação da banda Cochá, abrindo o show e mais Original Roots, Ed Haas e Djaune faz esse grande movimento, esse super show que vai ficar pra história E é claro que você não vai perder, né? Afinal de contas, vê Kevin Isaacs tocando pela primeira vez em Teresina Ele que tá dando continuidade à carreira do pai, cantando os seus sucessos Ele escolheu só as músicas mesmo primeiríssimas de Gregory Pra tá fazendo esse tributo, especialmente pra todos os teresinenses E já pra entrar um pouco mais no clima desse show que vai acontecer no dia 22 de agosto na ABB E desde já, olha, espero todo mundo lá marcando presença, atenção, massa e regueira Vamos comparecer em peso, porque esse show vai ficar pra história E pra entrar mais no clima, mais um clipe de Kevin Isaacs tocando mais um sucesso do seu pai, de Gregory Isaacs Dá uma olhada �! Por favor, deixa eu trair essaBLO Está min Isso aí Então eu fiz os meus confrontos Quando eu fiz Eu vou te convidar Por favor, nãoェis mais posso Seja eu ravinença E me umaurmate Para tudo quero te falar do look que eu estou usando hoje, que é um vestidinho lá da Skull Shopping, minha amiga Thalita, Laura, super beijo pra vocês, tá bom? E olha só esse vestido que eu estou usando hoje, gente, da Skull Shopping, gostou? Dá uma passadinha lá, acompanha as meninas também através do Instagram, que elas estão sempre postando novidades na loja e eu, claro, estou sempre usando os looks e as novidades da Skull Shopping, olha só que vestidinho maravilhoso, preto e branco, super na moda, eu amei, gostou? Então olha, telefone pra contato e endereço da loja no seu vídeo. Agora vamos assistir mais reggae, porque hoje a gente está respirando reggae aqui no Bom Demais, próximo bloco tem nossa super homenagem ao dia dos pais, que é amanhã, tá bom? Então eu fiz uma matéria bem legal com meu pai, como forma de homenagear a todos os papais que estão assistindo o Bom Demais. No próximo bloco você não pode perder, viu? Uma matéria emocionante, adrenalizante, gente, vem muita emoção por aí no próximo bloco. Mas antes, meninos da banda Cochá, Ramon, Jéssica, Luiz Paulo, fazendo hoje aqui o som no programa com muito reggae. No comecinho do bloco você estava de música nova, é isso? É isso aí, esse aí é que a gente colocou agora no nosso canal no YouTube, tá lá quem quiser conhecer mais, Cochá no YouTube. A gente tem nosso clipe oficial que a gente conseguiu lançar e tá aí bombando, Juntos Somos Mais. Quem quiser é só conferir, clipe oficial, banda Cochá no YouTube. E essa tá agora aí, a gente teve a honra de ter a participação também ao vivo do grande rapper Rapadura, direto de Brasília. E tá também uma versão dessa música no YouTube disponível, então é só colocar Já é Amor, que é o nome dessa música nova. Já é Amor, tem algumas versões já no YouTube, incluindo com a participação do grande Rapadura Chique Chico. Que é um grande artista que a gente conseguiu trazer aqui pra Teresina. E é isso aí, somando o movimento junto, Cochá na área. Coisa boa, o que eu acho mais interessante do reggae é que vocês têm esse espírito realmente, todo mundo tá se ajudando, né? Tá confraternizando, apoiando os movimentos. Não pode ser só falar, né? Tem que fazer. A ideia é essa. Tem que fazer acontecer a letra, né? Também. Tem que seguir os ensinamentos. Que vale os dreads se as palavras são em vão, né? Olha, gostei. Tá inspirado. E aí, Luiz Paulo, pra encerrar, me fala aqui que o pessoal de casa pode esperar desse super show da banda Cochá abrindo o show de Kevin Zaks no dia 22 na ABB, nesse grande tributo. Isso aí, a Massa Regueira, Cochá na área, dia 22 na ABB. Então quem quiser, é só chegar, conferir muito reggae. Massa Regueira já tá ligada, muita música autoral representando Teresina. E muita panca fazendo muito reggae roots acontecer. Chega cedo, confere as bandas locais na força de Jair Rastafari. Olha, antes de você ir embora também, quero fazer um comentário que eu vi um projeto que vocês estão fazendo no teatro, 4 de setembro, juntando três gerações do reggae, né? Em diferentes momentos. É a nossa voz. Foi você, Flemerts, Gomes Brasil, não é isso? Isso. Um show bem bacana. Acompanhados por músicos como o meu grande Ramon Alves, meu querido amigo, Marcos Panda, João Cabeça, na guitarra Livre Nascimento. E a gente fazendo o reggae se fortalecer, o reggae entrar em todas as vertentes de Teresina. Convidamos a todos pra conhecer a banda Cochá, procurar nas redes sociais. A música reggae acontece, é produzida, é bem feita. Então, você que ainda não conhece, antes de falar que aqui não tem nada de legal, procure, curta a gente, siga a gente, é isso aí. É verdade, eu já sou fã. Vem aqui comigo rapidinho, Cardoso. Joga pra mim essa camisa, por favor, olha. Quero mostrar que hoje, logo mais tarde, no Água de Chucalho, vai estar acontecendo a feijoada. Nosso querido amigo e apresentador, Lázaro do Piauí. Olha aí, já recebi aqui o convite pra participar da feijoada. Logo mais tarde, tô chegando aí, tá, na Água de Chucalho, pra comer esse feijão junto com vocês. Parabéns, Lázaro, pelo evento, vai ser bom demais, tá? E, meninos, muito obrigada pela participação mais uma vez. Adoro ter vocês aqui, já falei que sou super fã do trabalho de vocês. E vou estar lá cedinho no show pra ver, convidar a galera pra chegar cedo, né, pra ver a banda Cochá abrindo o show. Primeiro a gente vai ter participação de DJs convidados, na sequência, banda Cochá. E logo depois, seremos Jaune e o grande fenômeno, filho do mito jamaicano, Gregor Isaacs, Kevin Isaacs, vai estar aqui tocando só as pérolas pra todo o público terezinense. Muito obrigada, banda Cochá. Salve, salve, muito obrigado, bom demais. É bom demais estar aqui. E valeu, galera, tamo junto. E vamos encerrar com o quê? Vamos encerrar com o que não pode faltar nunca numa festa. Salve, salve, o rei do reggae, Bob Marley. Olha aí, no próximo bloco tem mais. Não sai daí, tá bom? No próximo bloco, nossa homenagem ao Dia dos Pais, que é amanhã. Não sai daí que tem mais, ainda que não é bom demais. E aí, vamos lá. Não sai daí que tem mais, ainda que tem mais, ainda que tem mais, ainda que tem mais, ainda que tem mais. Must have done, must have done.